Oi gente, no vídeo de hoje é vídeo de vendas e essa semana tem muitas suculentas lindas em colônias. Já já dou destaque em todas elas para vocês. Antes eu vou falar do método de envio. O envio é somente por transportadora, geralmente é na terça-feira, às vezes eu envio na segunda. Forma de pagamento, gente, é depósito, PIX, transferência, cartão de crédito, dá para dividir. Faço orçamento sem compromisso, só nos chamar nesse número que aparece aí na tela e eu faço a cotação para vocês, tá bem? Tem muitas plantinhas lindas em colônias essa semana. Eu vou começar por uma que eu acho ela um show de lindeza, gente. Quequeveria elegance. Olha só que lindinha que ela está, está assim, colônia, bem cheinha, maravilhosa. Uma que forma uma colônia maravilhosa também, gente, é uma fofura. É a Lara mínima. Olha, coisa mais fofa que essa planta, gente. Essa aqui ela dá muita mudinha, muito prolífica. Tem essa colônia aqui maravilhosa da Echeveria punita. Olha só como ela está linda. Echeveria punita. Essa colônia maravilhosa dessa lindinha aqui da Olivia. Olha só, coisa mais linda, gente. Que show de lindeza. Essa está bem grandona. Ah, essa colônia aqui também, gente, da Echeveria pink granite. Olha só, o vasinho bem cheio. Coisa mais linda aqui, tá? Pink granite. Outra fofura, gente, que é de facílimo cultivo. É a Echeveria mayalen. Olha só, coisa mais linda. Vazinho bem cheio, tá? Coisa linda, super fácil cultiva. Essa daqui é uma plantinha muito resistente. Tem essa aqui que é uma fofura. Que é a Wind of Chender. Olha só, plantinha maravilhosa, gente. Essa plantinha é um show de lindeza, né? Também super fácil cultivo. Vazinho bem cheio. Essa lindinha aqui da colônia da Runyon San Carlo. Olha só que maravilhosa que está. Essa bonitinha aqui da Parva. Gente, essa plantinha é uma plantinha mais rara, tá? Essa aqui é a Véria Parva. Muito linda. Véria Suio, colônia. Maravilhosa. Olha só como está cheio o vaso, gente. As rosetinhas estão lindas. Essa aqui que é uma lindeza. Eu sou fã, gente. Eu sou fã dela. É a Lulu. Gosto muito dela. É uma plantinha super bacana. Super lindinha. Fica com esse tom de lilás. Coisa mais linda. Olha só. Este é velho a Lulu. Tem essa bonitinha aqui em colônia também. Que é a Jade Butterfly. Tem ela em colônia. Tem ela dupla. Muito lindinha a Jade Butterfly. Outra lindinha que está super bonitinha também, gente. É a Crassula Springtime. Olha só. Coisa mais fofa que ela está. Então, ela muda bem bacana, tá? Em colônia. Essa aqui que é um show de fofura. Sou fã também. A Melody. Olha só. Coisa mais linda em colônia. Maravilhosa. Essa semana a gente tem uma aqui. A Lola em colônia, gente. Olha que show de fofura, né? A Echeveria Lola em colônia. Maravilhosa. Essa aqui que é linda também. A Duchess. Olha só. A coisa mais bonitinha. Ela tem esse tom de roxo. Muito lindo. A Echeveria Duchess. A Derenberg, gente. Essa fofura aqui da Derenberg. Olha essa coisa mais linda. A Echeveria Derenberg. Em colônia também. Tem esse bonitinho aqui do C do Peledeira Rosai. Coisa mais fofa. A Babalu essa semana, gente. Vai estar em promoção. Com preço super bacana. Porque essa semana ele veio assim. Em vez de vir em quatro. Ele veio em três rosetas, tá? Então vai estar com um precinho um pouquinho menor. R$ 25,00. Gente, Babalu, R$ 25,00. Está com preço assim muito bom, né? Esse também vai estar com um precinho ótimo. Que é o CD Brac Teatro. Ele veio também assim. Três rosetinhas maravilhosas. Olha só, coisa mais fofa. CD Brac Teatro. Vai estar com um precinho excelente também. Tem a Beverly em colônia. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha. Beverly em colônia. Muda muito linda. Bem bacana mesmo. Orpet em colônia. Chris Hire em colônia. Ula Pink. Olha só, coisa mais fofa que tá a Ula Pink. Outra fofa que tá em colônia aqui é a CD Véria Holly. Maravilhosa. Este é Véria Pampa. Coisa mais fofa em colônia. Olha só que bonitinha que é Véria Pampa. Tem também, gente, a Valken Trompete. Olha só que coisa mais linda. Ela tá bem grandona. Tá com um precinho ótimo também. Valken Trompete. E essa bonita aqui também da Blue Song. Olha só, colônia mais bonitinha, gente. Essa plantinha é fofa. Gosto muito dela também. Muito linda. Pink Trompete. Tá com preço super bacana também. Ela tá bem grandona. É pote 11, tá? Tá uma muda bem legal. Umas agavodes dessa semana. Tem a Romeu. Coisa mais linda que a Romeu. Essa aqui que é a Psyche. Coisa linda. Essa aqui é sucesso, gente. É a Lat Rose. Maravilhosa. Todas estão o mesmo tamanho. Muito linda essa agavode. Essa aqui é uma híbrida também. Tá bem grandona. Muito linda. Essa aqui, gente, que é a Subalpina. Olha só que coisa mais linda que essa planta, gente. Olha só. É a Echeveria Subalpina. Linda. Tem essa bonita aqui, gente. Que é a Echeveria Garoto. Olha só. Coisa mais bonita que ela é. Ela tem um tom de lilás, essa planta. Ela é bem bonita, essa planta. Ela cresce bastante. Tem a Echeveria Cupide. Tá bem lindona. Bem grandona. A Finis. Tá maravilhosa. E essas lindezas da Beatriz, gente. Olha que coisa mais linda. Echeveria Beatriz. Tem essa aqui que é uma híbrida de Kant. E a Ira. Coisa mais linda que é. Esse aqui que é o C do Híbrido. Híbrido de clavato. E tem clavato também, gente. Tem a Agavode Ebony também. Coisa linda. E tem a Laui. Coisa mais linda essa daqui, gente. Tem o ID dela como Darly. É bonitinha. Essa daqui veio de outro produtor com esse ID. Darly. Essa fofura aqui da Importada. Coisa mais bonitinha que essa planta. Adoro ela. Tem essa bonitinha aqui da Mina. E tá com um precinho ótimo, gente. A Mina tá com um preço ótimo. E ela tá bem grande. Olha só a coisa mais bonita que ela tá. Tem a Rendrops. Bem bonita também. Ela tem umas folhinhas diferentes, né? Bem encurvada a Rendrops. Entre essas lindas que eu mostrei, gente. Tem várias outras no catálogo. Pra acessar é muito fácil. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. E nos comentários fixados. Mas quem não encontrar, só me chamar que eu mando. E Vazinho Fofo. Tem algumas lindezas essa semana. Tem esse aqui que foi sucesso de venda. O Vazinho da Fada. Olha só. É um Vazinho que tem um tamanho bacana, tá, gente? E já vem com um furo. Ele vem com esse furo bem grande aqui. E fica uma graça, né? Esse Vazinho de Fada. O Vazinho do Gatinho. Que é sucesso. Ele tem um tamanho bem bacana também. Esse aqui que é carro-chefe. Aqui eu sempre tenho o Vazinho da Frida Carlo. Bonitinho. Esse aqui tá com um precinho ótimo, gente. Esses Vazinhos assim, ó. E também tem um tamanho super bacana, tá? Esse Vazinho assim, bem bonitinho. Tem várias cores dele, tá? Tem esse aqui que eu achei ele fofo. Achei simpático. Olha só. Vazinho de sapo. Olha essa coisa mais fofa, gente. Vazinho de sapo. Tem esse aqui que é o Vazinho da Preguicinha. Bem lindinho. Olha essa coisa mais fofa, gente. Eu sou apaixonada nesses Vazinhos. Gente, pra quem gosta das pruinadas, tem essa lindona aqui da Equeveria Aqua. Tá bem grande. De pote 11. Olha essa coisa mais linda. Tá uma perfeição. Tem essa aqui que é a Equeveria Astansan. Bem bonita. Diferente também. A Derezina, que é uma gracinha. Parece com a Lula, né? Eu não sei porque ela me lembra Lula, né? Muito lindinha. Então, gente. E pra ver com mais detalhes todas as plantinhas que tem disponível. Acesse o catálogo. É sem compromisso. Lá tá descrito o tamanho de pote, valores. Tudo direitinho. E pra fazer isso é sem compromisso. Também, se você quer saber seu frete, me chamar no WhatsApp e mandar seu CEP. E eu vejo o frete pra você. Tá bem? Então, o vídeo de hoje foi esse. Deixa um like aí pra mim. E se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro das lindinhas que tem atualização toda quarta-feira por aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.